Receita de chá de canela para menstruação atrasada. Receita de chá de canela para menstruação atrasada tem várias propriedades para o corpo. Além disso, o chá de canela em pau, chamada cientificamente de Sinamomunzeilanicum, estimula a contração uterina, sendo por isso uma boa opção para descer a menstruação que está atrasada e também para fazer com que a menstruação venha em maior intensidade e assim dure menos dias. Chá de canela para menstruação atrasada Todavia, o consumo do chá de canela para menstruação atrasada serve para aderrantar a menstruação em um ou dois dias ou fazê-la descer em caso de atraso inferior a um mês, devendo por isso ser evitada em caso de suspeita de gravidez e contraindicada durante a gestação porque pode causar aborto. Então, confira a receita de chá de canela para menstruação atrasada. Ingredientes Pau de canela 1 xícara de água Modo de preparo Coloque um pedaço de canela em uma xícara e cuba com água fervendo. Deixe esfriar, retire o pau de canela e beba a infusão. Se desejar, adoce com açúcar ou mel. Propriedades do chá de canela para acelerar a menstruação O chá de canela para menstruação atrasada é muito bom em caso de atrasos. Se você é uma destas mulheres que sofre de problema de atraso menstrual, não deixe de ler este artigo. A menstruação atrasada pode chegar de 3 a 5 dias, até mesmo em mulheres que têm um ciclo menstrual muito regular. Este atraso nem sempre significa que você esteja grávida, pois uma infinidade de situações pode levar a este evento, incluindo emoções fortes, estresse, consumo excessivo de bebidas com cafeína ou álcool em excesso. O chá de canela para menstruação atrasada contém propriedades aromáticas e estimula a circulação, é benéfica para o coração, aumenta a pressão arterial e faz com que o útero se contraia.